A mãe e a tia do menino Cauã de 9 anos foram até a delegacia nesta sexta-feira de manhã a pedido do delegado Paulo Sérgio Laureto. A mãe estava abalada e não quis gravar entrevista. Logo depois, o suspeito de violentar e matar a criança foi trazido para a delegacia para ser ouvido novamente. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista, mas informou que os investigadores levantaram novas informações que precisam ser confirmadas pela mãe e pelo acusado. A suspeita é que um chinelo da criança foi encontrado, mas a mãe não teria confirmado que é de Cauã. As buscas pelo corpo estão sendo feitas desde o dia 21 de julho. Nesta quinta-feira, os trabalhos se concentraram em um poço que fica dentro do Corre Guayanduí. O local foi apontado pelo adolescente que presenciou o crime, mas nada foi encontrado. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que as buscas continuaram na manhã desta sexta-feira. Na data de hoje, surgiu uma informação de que o corpo poderia ter sido atirado nesse trecho, que vem do Caique até a ponte do Campestre. Então foi feita essa varredura pelo leito do rio, nas margens secas do rio também, para eliminar mais essa possibilidade. Não foi encontrada nenhum vestígio, nada além de animais mortos. Por enquanto, os trabalhos foram encerrados até que novas informações sejam apuradas pela polícia. Surgindo alguma linha de investigação que indique um determinado ponto da cidade, o Corpo de Bombeiros está à disposição e vai retomar as buscas a qualquer momento.